Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para um só olhar É inspiração demais, é muito aleira Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Bela negra, negritude que faz cena Senhora menina, menina, senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi o lindo, negro, anjo Hoje o negro, lindo, anjo É que eu vi o lindo, negro, anjo Hoje o negro, lindo, anjo É grande, é grande Aquele topo inteiro Que deixou cabreiro E esse instinto masculino vive a me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundo, nem terceiros Ocuparia o meu lugar É que eu vi o lindo, negro, anjo Hoje o negro, lindo, anjo É grande, é grande É que eu vi o lindo, negro, anjo Hoje o negro, lindo, anjo É grande, é grande Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais, vale o seu olhar É inspiração demais, é muito aleira Mas meus velhos olhos nunca iriam me enganar Bela negra, negra, negra e tudo Que faz cena Senhora menina Menina, senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Júda G! Júda G! Anjo negro, lindo, anjo É que eu vi o lindo, negro, anjo Anjo negro, anjo Anjo negro, anjo E o bicho Gabriel e esse instinto masculino vive a me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro, segundo nem terceiros Ocuparia o meu lugar É... Anjo negro, lindo anjo Ah, é que eu vi um lindo, negro anjo Anjo negro, lindo anjo Meu grande anjo Oxe, eu vi um lindo, negro anjo Anjo negro, lindo anjo Meu grande anjo Ah, é que eu vi um lindo, negro anjo Anjo negro, lindo anjo Meu grande anjo Woo! Música 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 Música